Olá turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esse é o boneco Visconde e ele vai nos ajudar na aula de hoje. Iniciando com uma oração. Papai do céu, a aula irá começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoe a nossa aula, nossa escola e nossa família. Amém! Agora chegou a hora do nosso calendário. Você sabe que dia é hoje? Vamos descobrir? Hoje é quinta-feira, dia 15 do mês de abril. Estamos no ano de 2021. Você sabia que a semana tem sete dias? E hoje é o quinto dia. O primeiro dia é domingo. Segundo, segunda-feira. O terceiro dia é terça-feira. O quarto dia é quarta-feira. E o quinto dia, que é hoje, é quinta-feira. Ainda faltam dois dias para terminar a semana. Gostaram do nosso calendário? Agora desejo a todos vocês uma ótima aula!